Então, o TikTok lá, ele tem esse lance do viralizar pra caralho, né? No teu caso, viralizou pra caralho, não tinha como não ver. O Brasil... Ele extrapolou o TikTok, tá ligado? Foi parado em tudo quanto é canto, tu sabe disso. Sim. Mas eu queria entender, e você, acho que é uma das melhores pessoas pra me falar isso, dá pra ganhar uma grana com o TikTok? Assim, eles já estão monetizando. Tipo, dentro da plataforma? Então, a plataforma não monetiza. A plataforma em si não monetiza, os teus vídeos não monetizam lá. O que acontece é... Quando você faz live, você recebe os presentinhos. Acho que nem aqui na Twitch que você recebe o presente. Eu não sei como é que funciona. É, esse é bom. Você recebe o presentinho lá. Você tem lá os presentinhos, daí você recebe. Daí o valor, 10 dólares, 15 dólares. Ah, entendi, entendi. E aí, mas só enquanto você tá fazendo live. A pessoa não pode chegar e te mandar um presente quando você não tá fazendo live. Pode crer, pode crer. E o que eu monetizo no TikTok é as publis. Publicidade que eu... E aí começaram a aparecer caralhadas. Aí falam assim, ó, pô, usa a Havaiana aqui no TikTok engraçado e tal. Exatamente, é. E aí eles pagam uma grana e é assim que eles monetizam. É, exatamente. Aí é assim como o Insta. É tipo o Instagram. É. O vídeo do Insta é igual o Insta, assim. Mas dizem, rola um boato que irão monetizar. Eu acho difícil pela questão do copyright. Por causa que no TikTok a gente usa muito áudio de filme, série, música. Talvez seja melhor deixar assim mesmo, né? Cara, é porque agora... Com gana de ganhar dinheiro. Entende o que eu quero dizer? É, entendo. Tira a diversão e passa mais pra uma parada mais... Competitiva. É, exatamente. Máxima eficiência no TikTok. Eu posso estar 24 horas de TikTok nessa porra. Exatamente. Eu acho que tá bom assim, de verdade. Pois é, né? Faz sentido. Esse é um ponto que... É uma contrapartida que eu não tinha parado pra pensar. Mas eu ouvi você falar... É verdade. Desse lance de... Se você monetiza lá, tu transforma o troço numa indústria. Só que assim, ele não precisa ser uma indústria. Porque ele já é enorme. Já é enorme. Mas aí vai deixar quem produz pro TikTok uma indústria. Porque querendo ou não, eu tenho 4 milhões nisso. Eu posso, se eu começar a monetizar no TikTok, eu posso montar uma equipe e pau. E aí vira uma microempresa dentro de TikTok. Acho que nem que acontece com os youtubers. Aqui virou uma empresa. Exatamente. E eu acho que tá muito bom assim. Qualquer uma pessoa pode pegar o celular, ir lá, gravar. 15 segundinhos, fechou. Como é que tu descobriu a existência do TikTok? Tu fazia Vine? Não, não. Eu comecei a fazer... Eu criei minha conta no TikTok em abril. E bombou quando? Caralho! Caralho! Não, mas deixa eu... Caralho, isso deve ter sido. Caralho! Assim, você não tava no Brasil. Mas eu fico imaginando... Caralho, isso bombou... Foi uma loucura na minha vida que você não tá ligado. Tu era um moleque que tava lá fazendo teus bagulhos de repente. Pensa um moleque que acordava 10 da manhã, lavava prato do restaurante até as 10 da noite sem pausa. Moleque, tipo, trabalhava com romeno, albanês e italiano. Ficava falando italiano e inglês o dia inteiro. Do nada, começou pandemia e ele fica famoso. E muito fomão, não foi pouco fomão. Porque tem uns caras que estouram assim, mas você estourou tipo todo... Eu sei quem é você, tá ligado? E eu não tô nem aí pro Royley, tipo, eu não sou mulher, tá ligado? Então, pensa na minha cabeça, eu estando lá, tendo a minha vida super tranquilo. Eu amava a minha vida na Inglaterra, tinha o meu dinheiro. Aí, depois desse trabalho, eu lavava prato, restaurante italiano. Depois, passei por um trabalho melhor do que eu trabalhava no hotel lá. Eu era recepcionista e garçom. E aí, pensa na minha cabeça, eu... Pandemia, não tinha nada pra fazer. Eu já tinha TikTok baixado, mas eu não tinha uma conta criada. Sabe, só ficar vendo os videozinhos lá de zoeira? Aí, eu... Tinha nada pra fazer pandemia, lockdown, em Inglaterra inteira. E... Vou fazer vídeo, tipo, pra brincar. Eu fazia vídeo pra postar no Insta, eu tinha aqui 2 mil seguidores no Insta. Pra fazer vídeo pros moleques ver e tirar sal, sabe? Pô, 2 mil seguidores pro moleque handle também é bastante coisa. É, tipo, Floripa lá, bombava na festinha lá. Mas, então... Aí, beleza. Comecei a fazer... Morava já 3 anos na Inglaterra, vinha pro Brasil, só de férias em janeiro, Floripa. Passava lá, gastava todas as minhas libras do último salário. Transava pra caralho. Tá certo, isso aí. Tá jovem. Pô, caralho, tô de hoje. Não, é que eu sou... Eu sou da Inglaterra, entendeu? Não, não, você não sabe o sotaque, mentira. Também? Fala aí, fala em inglês. Sim, eu moro na Inglaterra, Mano, e já faz tempo que eu não venho aqui pro Brasil, mas se você quiser sair comigo mais tarde... Moleque, tira onda. Você não tá ligado quanta coisa... Antes de ser famoso, quanta coisa eu já consegui só com isso daqui. Se eu contar a história pra vocês, eu fico até amanhã contando e vocês ficam assim... Mentira. Então você sempre foi, tipo... Sempre se deu bem com as mulheres, de certa forma? Não digo que se deu bem com as mulheres, eu sempre fui um moleque normal, né? Porque quando você bombou, eu senti... Pô, ele parece um... As mulheres, a sensação que eu senti... Nossa, ele parece um cara legal, um cara que eu gostaria de namorar, ele parece ser carinhoso, atencioso, sei lá, essa parada, entendeu? Não, mano, agora passando nessa fase aí que... Comecei o TikTok, abriu, comecei a fazer meus vídeos... Aí quando eu tava com 200 mil seguidores, bombou meu vídeo no... O primeiro vídeo, na verdade, que bombou no Twitter, que foi coisas que os garotos falam que deixam as meninas completamente derretidas, e eu na frente do espelho. Aí meio que... Ah, eu lembro também dessa porra. Aí meio que bombou no Twitter, e a galera meio que tirando sarro. Caraca, mó moleque com leite com pera, é que moleque arrombado, não sei o que. É, no Twitter só tem raiva, cara. Tipo assim, esse moleque é um playboyzinho, não sabe nada, não sei. Eu ando... Caralho, mano, esse arrombado não sabe que eu lavo prato de pera. Eu já me fodi pra caralho na vida, mano. Caturando romeno, italiano, italiano, fala alto pra caralho. Vai ser chamado de playboy. Não tinha dinheiro pra pagar o aluguel lá na Inglaterra, mano, e os caras ficam me chamando de playboy, leite com pera. Eu falo, tá de sacanagem, velho. Aí beleza, aí veio, soltou esse hype. Aí quando soltou esse hypezinho dessa... O que que a galera faz? Quando eu vejo uma parada tosca... Vai, vão... Na opinião deles que era tosca, vai lá ver algo mais tosco no perfil do cara. E achou essa pérola do Rueletício. Porque esse Rueletício, eu fiz esse vídeo em abril. Logo no comecinho que eu criei o meu... Não, entendi. TikTok. Mas aí ele só explodiu em junho, por causa que a galera foi e lançaram um monte de coisa. E aí beleza, depois desses sete dias que eu tinha feito o Garotas Derretidas, eu tava dormindo, acordei normal, aí eu recebo um monte de mensagem no meu celular. Rueletício, Rueletício. Aí eu... Que porra é Rueletício? Os caras descobriram teu número assim? Não, não, meus amigos, sabe? Meus amigos. Os caras começaram a mandar um roi que não era pra ser roi também, era pra ser oi. É, exatamente. Só que eu não sei. E aí eu perguntando pra eles, eles sempre falam que quando eu chegava assim nas pessoas, eu sempre dava essa rezadinha pra dar um charmezinho. Falaram, caralho, moleque idiota. Cara, se funciona, funciona. Mas aí beleza. Aí quando eu fiz... Aí quando ele... Esse vídeo do Rueletício estourou... Mano, começou uma projeção enorme. E eu vi, caramba, esse vídeo do Rueletício estourou pra caramba. E eu gostava de fazer esse vídeo porque é um formato point of view que eu tinha adaptado pra minha forma. Tipo, carinhoso e falando com a câmera como se fosse uma menina e eu... E eu gostava desse formato porque eu sempre gostei dessas coisas de atuar, essas coisas de filme clichê. Eu sempre curti. Pra mim, só assisto comédia romântica, mano. Que bonitinha. E aí... E aí eu falei, mano, a galera me zoou. Me zoou não, mas viralizou esse vídeo. Quer saber? Eu não tô fazendo nada aqui na Inglaterra. Vamos. Tipo, eu pensei... Por causa que eu pensei o dia... Doou esse clique na tua cabeça. Eu passei o dia inteiro pensando... Mano, eu fiz algo de errado pra galera que tá me zoando. Eu fui... Ah, porque era... Fiz alguma coisa pra ser cancelado. Isso que eu senti, entendi. Alguma coisa. Porque muita gente me chamando de macho escroto. Essas coisas assim. Sério? Étero top. Muita, muita gente. Entendi. Caralho. E aí eu tive um dia que eu fiquei pensando no meu quarto, assim. Eu morava num apartamento lá sozinho. Aí eu ficava rondando no apartamento, assim, pensando que ia fazer comida. Eu ficava pensando... Mano, o que que eu faço agora? Continuo? Paro? Tô fazendo algo de errado? Aí eu conversando com os meus amigos mais próximos, as minhas amigas mais próximas. Aí eu sozinho cheguei à conclusão. Mano, não tô fazendo nada de errado. Se tá dando bom, não tô fazendo nada aqui. Vamos. Vamos. Mano, e aí foi uma sucessão de vídeos atrás do outro que me deu uma projeção enorme. Mas você tinha algo na sua cabeça de tipo, o estilo que você sabia, o estilo que ia... Não, sem pretensão nenhuma. Eu vi que tava dando certo, vou fazer, vamos fazer, de zoeira. Até que eu fiz vídeo de cal... vestido de cowboy, de bombeiro. E aí eu entrei na... Sabe, entra na onda, entra na brincadeira total. E foi isso que aconteceu comigo, velho. Você é tipo... É, legal. Porque você viu algo que aparentemente podia ser negativo, pessoal. E você transformou em... E, pô, hoje é uma carreira legal, né? É, mano, graças a Deus, minha vida mudou completamente. Como eu tava falando pro Igão antes de começar, é... Eu amava morar lá na Inglaterra. Amava de verdade. É um puta país do caralho. Tinha minha vida lá tranquila, ganhava o meu dinheiro. Saía pra onde eu queria, tinha meus amigos ingleses, tinha o meu foot lá. Mano, era tranquilo minha vida, mano. E ainda mais legal que eu era o único brasileiro da cidade. Cidadezinha pequena, mano. Ah, tomara interiorzão, dá. Transava pra caralho também.